E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada 2, 1, Rima! É o crime dela crime, mas sua rima é muito falsa Toda vez o prato paga de crime, se pega numa arma ele vira e misa na própria calça Paga muito de crime, pelo amor! Eu nem vou falar quem sou a maior inspiração, para pra concordo Toda vez você prova que você é do condomínio, tá ligado o que tomar no peito Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito Mas nessa daí, você tá achando que é da hora, tá ligado que eu venho com dois pés no peito Não tem essa dia, o criminoso é o crime, se você nasceu na favela, pra disciplina tá sujeito Ah, porra nenhuma, você fala de respeito e nessa eu prossigo Da hora você fala de respeito quando convém, quando eles vacilaram, você não teve respeito comigo Você paga de disciplina não é porra nenhuma, isso aqui é batalha de rima Eu só mando verso meu mano, eu não pago, então se acostuma Como se eu sabia que a batalha era dois versos, porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção Você que tá aí reclamando que os cara não falou, isso não é o trabalho dele seu chorão Para de ser frustrado, você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação Então o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, é só improvisação Ei, para com isso, você tá ligado meu mano, que eu passo o verso e vou além Você paga de pá, é um debochadão, mas você só conta o verso pra ti, quando convém Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder, eu vim no canto te reclamar Tá suave mal, todo mundo é MC igual você, a gente erra e nós também sonha Mas você podia ter errado e ficado quieto, tentar explicar o erro faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar, só que isso é batalha de rima Você me atacou e eu vou ter que retrucar, não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, você não elabora, eu não tô explicando o meu erro Tô causando o seu enterro, tô fazendo minha função de MC, rimando até agora Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando, você tem que atacar, mas você tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar Ô caralho, ó o que você tá fazendo, você tá querendo acabar com a festa na hora Ai, erraram a contagem e eu errei a rima, devolve minha bola que eu vou embora Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Tudo que cê fala vira graça, eu já vejo sua torcida arregaça E da hora, mano, esse é seu progresso, mas não adianta Você fica só carcaça, cê fica até sem graça Acopliu, foi o verso? Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta Cê me ganha com o verso que é meu Aí que eu me pergunto, meu parceiro, como eu perco essa anta? Puta que pariu, como perdeu? Mas você perdeu, mano, você falou um monte de coisa, mas cê tá fanguando Porque deixei eu te dizer, vai se fuder Você não perdeu pra mim, como eu copiei seu flow, cê perdeu pra você, mas Pega sua visão, que cê foi amassado Virou no meu bolso, cê fica peca, troca o flow Mas eu faço uma rima melhor, eu te deixo dobrado Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano A conjugação e o tempo tá zoado Meu parceiro, eu dou meu melhor Eu tô ligado que cê é fraco, é o mesmo que sou meu adversário Dentro do espelho que eu encaro O único humano que já me deita na palavra Porque você é fraco e você trava Mano, eu te deito na rima e na pancada Se o seu espelho que é seu maior adversário Você tá fudido pra caralho Porque vai ter de comprar outra Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho De fazer aquela música maneira Acabei contigo aqui, uma grande brincadeira Olha só, você falou que eu copio o flow Que eu copio a rima, não, eu copio o flow O rima eu faço uma melhor Não, cê não pensa melhor, parceria Eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático Eu sou feio e eu tô já vindo da trincheira Eu não mosquei com você O meu espelho LED plástico Por isso ele não quebra Porque se fosse de vidro Eu tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse conceitado o espelho E quando cê chegasse de novo ele ia quebrar A hora de merda esse cara, porra Com essa cara aí que não faz nenhum sexo Porra, porque o seu espelho é de vidro Falar pra mim como é que cê vê seu reflexo Vai deixar, vai deixar Espelho, porra, caralho Como é que não tem espelho de vidro Tem que ter de vidro Senão cê não vê seu reflexo Burro pra caralho, caralho Tá fudido Você aqui já tá fudido Você não é burro, meu parceiro Você é astuto Eu que fico aqui compreendido Como que cê fez um filho Essa porra nasceu no susto E com todo respeito Sem maldade E no máximo respeito Eu não curto falar de terceiros E acabou a palhaçada Cê citou seu filho Eu respondi com trocadilho O menino é bonito Nasceu igualzinha cunhada O primeiro filho Porra Graças a Deus que nasceu bonitão Demorei pra caralho Pra caçar a cunhada Mas cê viu Caralho Minha mulher é um avião Mas você sabe que minha irmã é braba O primeiro filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu na raiva Cê tá ligado parceiro Cê tá contubrado Rimando na final da aldeia Eu sou o Homem-Aranha E você é o Venom Mas você tá na minha teia Então é melhor você ficar firmão Que contubrado vai ficar pra trás É o Venom Tinha tudo pra ser um herói Mas você é língua grande demais Não é assim meu mano Você tá na pista Na minha realidade eu aprendi que herói e vilão são pontos de vista Aí você vai vendo como é que é meu mano com a improvisação Eu posso até ser herói Mas se no ponto de vista do sistema o Johnny é sempre o vilão Tá suavei irmão Você é o vilão Tá ligado que aqui cê se dói Porque veio o cara que era desacreditado te batendo como uma história de herói E agora você vai ficar pra trás Porque babatei no prado Te falta uma disciplina Vai tomar na lata Porque eu sou um herói sem capa E você é um vilão sem rima Eu não posso ser seu MC sem rima Mas vai vendo como é que você tá de capa Só que a sua capa ficou presa na turbina E eu vou vendo como é que é o bagulho meu mano Deixa só eu te dizer Você falou que é o Homem-Aranha Olha o seu peso gordão Se você subir no prédio Ele cai em cima de você Tá suave? Tá ligado irmão? Faça uma rima de improvisação E é por isso que eu não vou subir no prédio Eu vou repetir a improvisação Tá ligado meu parceiro Que o prado não é vacilão E é por isso que eu não vou tentar subir no prédio Porque desde criança acostumada a ser pesadão Sabe por que que eu vou te bater? Porque cê não tem nível Quem sobe no prédio pra correr é você Olha o porte da norte O prado é o senhor incrível Deixa tranquilo meu mano Que aqui é sem truque Então vê se fica verde Fuma algum bagulho E tenta voltar tipo incrível Hulk E agora no freestyle você não tem rima Tem teta E desde pequeno Seu maior sonho é conseguir pular a roleta Cê que imagina Sua ideia é feia Eu fiquei três anos pulando várias roletas Pra poder chegar aqui e rimar na aldeia Tá ligado? Que você não arruma nada Que o prado não tá de balaclava Porque eu sou o Hulk Eu sou o Hulk com dor de dente Com raiva eu sou pior do que cê pensava Eu sou o Havai vendo como é que eu tô na tua frente Eu não sou o Hulk Mas você quer ver o pai de raiva Então deixa o pai com dor de dente Porque se se liga meu mano deixa eu falar É mais fácil a dor de dente me matar Que se eu esperar o prado vou cansar de esperar Ah Mike Zino fode Colocou o implante no mesmo lugar que o Bob Que eu sou o Trey Tá dando sorte que ele paga o implante E ele paga o seu também Cê tá ligado que você falou que é casado né meu camarada Claro que você é casado Feio desse jeito Casou com a primeira namorada Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada E mano conta o Prada que é sessão de pancada O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada Você casou com o Bob e ninguém tá falando Que engraçado por isso eu te falo E quando eu rimo no beat eu não me calo Tudo bem rimando hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão na sua cara Você ficou quieto Ai carai tá querendo As ideias tá querendo Olha só tô falando Para com essas ideias que vai tomar uma e vai voltar mancando Agora que ela vai voltar mancando Freestyle e agora eu esmerilho Você não queria agora ela volta mancando Vira debilzinho ele vai fazer o terceiro final RAP aceita parceira ninguém quer te comer Mas é o seguinte volta de ré Hoje você tomou no cu Mas não do jeito que você fez E vocês notaram que o Johnny falou que eu volto mancando Por isso que rimando agora aqui eu já tanco Você não entendeu eu sou potente Me empurra que eu vou voltar de mancando de uma forma diferente Na má humildade vamos rimar sério e trocar a porra do assunto Que eu já to cansado disso caso você continue vai virar defunto Não é sobre o cabelo mais crespo ou qual MC que tem mais melanina Não é sobre quem é mais favelado Aqui nessa porra é só quem tem mais rima É só rima pra cima Eu acertei pro parceiro que você não teve a disciplina É porque você não entendeu que nós é favelado E mantém essência se você tiver rima Mas manda só rima dos outros não demonstrou sua vivência Aconteceu Mais uma noite anoiteceu Cê vai aprender com o soldado do coliseu Favelado agindo errado Não aprendeu onde viveu Quem é você pra falar quem tá errado Cê já tomaria um pau Porque cê é de outro estado A lua tá clara Eu também vi A lua cheia aclarei as ruas de Barueri O chamoel não tinha aprendido nada com o Nel Cês lembra da primeira fase eu boto no papel Apanhar por ser de outro estado você tá fudido Xenofobia Cê não aprendeu nada com isso Não entendi eu não vou rimar igual você que não tô desse lado Porque é essa ideia de falar que você é favelado O favelado tá morrendo só que é com aval do estado Que o motivo de tá com guarda-chuva na mão já era o motivo de tá errado Mas você tá errado Camisa é do Marco Rois Aquele que você aponta o alvo sempre é apontado pra nós Eu não tô falando sobre ser favelado a bandeira Eu tô falando que o cara tem a minha cor Morre por portar uma furadeira Morre por portar uma furadeira A Enel se você não conhece Bem-vindo à realidade brasileira Você não tá entendendo? Ô seu vacilão Se a guerra é a fome é pano de Deus Não esqueçam de orar com o revólver na mão Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Eu sou o HD rapaziada Tamo junto é nóis Falou